A maior rede de óticas do Brasil, ótica Diniz, pra ver você feliz e aqui você encontra promoções bem legais. Traga sua receita, faça o seu óculos de grau completo e nas compras acima de 499 reais, você leva pra casa um óculos de sol totalmente grátis. Se você tem seu óculos velhinho e quer trazê-lo aqui pra um novo, o seu óculos velho vale 100 reais na compra de um óculos novo. Isso é muito legal. E tem mais. Quem é de Araçatuba, que tá nos acompanhando, vem nas óticas Diniz aqui na Praça Rui Barbosa e olha, tem convênio com Cardassi, Laluz e também pra você que é funcionário da Nestlé, tem até 30% de desconto. Então passa aqui. Ótica Diniz, pra ver você feliz em Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Votuporanga, São José do Rio Preto. Vem correndo.